Música Pronto? Alô, exemplo. Então, nesta atividade você vai selecionar quatro cartões com imagens e vai colocar em uma sequência que tenha lógica na história. Por exemplo, aqui a menina estava voltando com o seu colega da escola e dois meninos riram dele, chamaram ele de baleia. Ele chorou e ela disse que ia ficar tudo bem. Depois ela foi para casa e fez a tarefa que tinha da escola. Acabou a história, acabou a sequência lógica, entendeu? Acabou. Então, eu não sei. Acabou a história. Você pode colocar as cartas, assim como ela está fazendo, ou você pode deixar a historinha montada. Se eu montar, aí é isso aqui. O total é a flexibilidade do material. O total é a flexibilidade do material. O total é a flexibilidade do material. O total é o que você pode fazer. O total é o que você pode fazer. Você pode fazer o desenho diferente? Então, você pode fazer o desenho diferente? Não. O Joãozinho foi para a escola, ficou no picolé, aí jogou a embalagem suja, que apesar de ter aquela casca de banana, mas... Ele jogou a embalagem do picolé no chão, mostrou que ele não tem a educação dele. Ele ficou passeando e jogou. Aí ele escorregou numa casca de banana que outro coleguinha fez a mesma coisa que ele. Ele se machucou, ficou chorando com a queda da casca de banana. Consequentemente, ficou dizendo, eu fiz a mesma coisa, joguei a embalagem na rua e tal. Aí o pai dele viu só que ele tinha feito essa sujeira na rua e brigou com ele. Você assustou? Logicamente, isso é só uma demonstração. Ela vai criar a história quando é aplicada com criança.